Fala galera, Daniel 025 na área, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje galera, eu vou fazer, ou melhor, eu já fiz um experimento mega hiper ultra drayler maluco galera. Eu coloquei, como vocês estão podendo ver aqui né, não sei se estão dando para vocês enxergar, mas eu coloquei corda de violão na minha guitarra galera, é isso aí. Fiz uma coisa meio doideira aqui né, coloquei corda de violão na minha guitarra, como vocês sabem né, essa aqui é a minha guitarrinha, eu dei uma pintada nela né, de branca, ou melhor, minha mãe deu uma pintada né. E, bom, eu resolvi fazer esse experimento né, porque bastante gente fala que não dá certo, outras pessoas falam que o som sai legal né, mas pra mim saiu legal. Bom, então galera, e uma coisa que eu achei legal, é essa aparência que deu nela, olha aí galera, olha a aparência, como a corda de violão, a corda de violão é amarelinha né. Eu coloquei tensão 010 galera, é isso aí. Por, essa guitarra aqui é uma guitarra antiga né, como vocês estão vendo, já não fabrica mais no mercado. E, eu coloquei uma corda 010 nela galera, pra evitar né, problema, pra evitar que as vezes estrague, é, por causa que a tensão da corda do violão é bem mais forte do que a corda de fato dela né, que é a corda de guitarra, a corda de guitarra, ela é um pouco mais fraca a tensão. Então, ou seja, coloquei, deu certo, eu vou, eu vou, já coloquei aqui como vocês estão vendo, o amplificador né, e vamos ligar pra vocês verem galera. E aí, eu vou, já vou, já vou, já vou. Mua! Certo. Certo. Car. Certo. É isso aí, galera. O som foi esse, ó. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Essa foi a experiência, né? Como vocês estão vendo. Eu coloquei corda... De violão na minha guitarra, né? Ficou legal, ó. É isso aí, galera. E é isso aí, galera. Como vocês estão vendo, aí a guitarra está sem a distorção, né? Vamos ligar agora a distorção para ver como é que fica. Vou abaixar o volume aqui. Vamos ligar aqui com a distorção para ver como que fica ela na distorção. Vamos lá. Epa. 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 Olha, 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 olha olha, olha, olha. Ei, olhe sóloJardão, não é? Obrigado. 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 A igreja lá em cima Ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar A igreja lá em cima Alguém me perguntou Em que dia será? Um dia eu não sei, mas eu só sei que ele vai voltar Alguém me perguntou Em que dia será? Um dia eu não sei, mas eu só sei que ele vai voltar 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 Haha, moleque! Ficou da hora, galera Só que tá muito alto, deixa eu dar uma baixadinha Aê! E esse é o som da guitarra com a corda de violão, né? Eu tô chamando ela de Guitalão Né? De Guitalão, porque ela tá... É... Embora ligando a distorção a gente sabe que é uma guitarra Que é um violão que tá... Foram noites Intermináveis Eu só chorava E no áudio Da minha dor Nada me consomava Eu não sei se... Tem que... Pegar a nota certinha no papel Mas, bom galera Esse foi o experimento de hoje, né? Coloquei... Viola... É... Corda de violão na minha guitarra, galera E aí ó Até que saiba me dá, né? D Amém. 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 Seu filho amado, me salvai, me perdoai, me perdoai, por me respeitar, mas me surgiu e vivo, o pai está, e por me seguir, chegar na hora, em dia morte, e o ensino da lei, sem mim, me perdoai, me perdoai, me perdoai, me perdoai, porque de mim, posso crer no amanhã, porque de mim, estou no amanhã, pois é o benção, que de mim é assim, que a minha vida está no mundo, que de mim é assim, que a minha vida está no amanhã, Bom galera, esse foi o vídeo então Espero que vocês tenham gostado Da hora o experimentinho que eu fiz aqui Eu resolvi compartilhar com vocês Olha aí Eu pintei a guitarra esses dias E olha Eu estou aproveitando e mostrando para vocês E Eu vou deixar assim Só que eu Não sei se eu vou tocar com distorção Eu vou deixar assim E é isso aí galera Bom, vou deixando o vídeo por aqui então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixa muito like aí Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Demorou? Ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum de novo Que será postado todos os dias Praticamente aqui neste canal Bom, vale o alerta Vale ressaltar aqui Que eu não Recomendo Fazer isso Vocês aí De casa Fazerem isso, tá? Não vão aí colocar Corda de violão Na guitarra de vocês aí A menos que esteja Extremamente necessária, né? Precisando mesmo aí Daí vocês Mas é por conta e risco De vocês, entendeu? Eu não Não vão aqui Depois dizer que Eu tô incentivando vocês A fazer coisa aí Que não é o padrão Né? Eu já tô deixando bem claro aqui Que eu não me responsabilizo Pelas Pelas avarias Da sua guitarra depois Entendeu? Bom galera Tô indo nessa Tamo junto É nice Valeu Até o próximo vídeo Fui